Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal, mais uma vez trazendo um vídeo hoje para vocês para a gente estarmos juntos fazendo uma bela homenagem a mais de uma pessoa hoje gente, o homenageado em nosso canal será o Ronald Golias, ele que foi um ator, um comediante e que hoje a gente vai estar fazendo uma bela homenagem para ele o nosso vídeo de hoje galerinha é uma parceria super legal e bacana com o canal do meu amigo Carlos Me Explica Isso onde ele gravou alguns conteúdos para o nosso canal e eu também gravei alguns para o canal dele, tá bom? Música Música Bom gente, como vocês podem ver, aqui é o cemitério do Morumbi onde está sepultado o ator e humorista Ronald Golias, né? ele que na verdade se chamava José Ronald Golias e nasceu na cidade de São Carlos no dia 4 de maio de 1929 e morreu na cidade de São Paulo em 27 de setembro de 2005 ele que foi um ator e um ator brasileiro é considerado um dos pioneiros da televisão no país Golias, ele trabalhou em grandes emissoras, né? como a Rede Record, a TV Bandeirantes mas foi no SBT, né? onde ele alcançou o seu maior sucesso em diversos programas, né? Família Trapo da TV Record programas como a Escolinha dos Golias, no SBT também com grandes parcerias, né? com a Hebe Cambargo com a Nay Belo e também com o apresentador da Praça Nossa, Carlos de Nóbrega, né? e aqui está o túmulo dele, gente tomando bem cuidado que fica aqui no cemitério do Morumbi, em São Paulo aqui está descansando o Ronald Golias ele, gente, faleceu, né? como eu falei no dia 27 de setembro de 2005 vítima, né? em decorrência, né? de uma infecção generalizada e não podíamos deixar de estarmos aqui homenageando ele e aqui está seu túmulo do apresentador, ator, humorista Ronald Golias e aí 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 E aí